Quer fazer uma sessão de cinema em casa nesse dia dos namorados? Nós podemos te ajudar. Separamos aqui 5 dicas de filmes incríveis para você assistir nessa sexta. Há 5 passos de você. Esse filme conta a história da Stella e do Will, dois jovens com uma doença que se apaixonam no hospital, mas não podem se tocar e devem manter 1,5 metros de distância. Vale muito a pena. Amor e outras drogas. Maggie é uma mulher liberal que não quer se amarrar a ninguém. Ela só não esperava conhecer Jamie, um charmoso vendedor de Viagra, que tem todas as mulheres aos seus pés. Aos poucos, eles percebem que estão sob a influência da droga mais forte já inventada, o amor. Sobre nós. Diego está indo embora de sua cidade natal no Brasil para estudar cinema na Califórnia por 4 anos. Ele deve deixar tudo para trás, inclusive o seu namorado. Ao se tornar um cineasta, Diego resolve eternizar todos os momentos com o Matheus em seu primeiro longa. É emocionante. Casa comigo, Anna descobre uma estranha tradição irlandesa que permite que mulheres peçam os namorados em casamento no ano bissexto. Então, ela decide ir até a Irlanda para fazer a proposta ao amado. Além de engraçado, é super romântico. E se fosse verdade? David está convencido de que Elizabeth é um espírito. Já ela, está convencida de que está ainda viva. Enquanto buscam pelo passado de Elizabeth, os dois acabam se apaixonando. E aí, o que você achou? Agora é só maratonar. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal. Não esqueça de ativar o sininho. E até a próxima.